Vamos para mais uma questão de raciocínio lógico da banca IDECAM, dessa vez a questão de número 16 que caiu para a prova de agente fiscalizador de trânsito e transporte na prefeitura de Maracanau, ano 2023. Um recado rápido aqui, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu vou deixar um cardzinho aí em cima para você clicar, para você conseguir acompanhar toda a playlist de correção de questões de raciocínio lógico da banca IDECAM. Inclusive, essa prova aqui completa. Maravilha? No final do vídeo também tem essa indicação para você clicar lá. Um detalhe aqui, agora vamos direto para a questão. Particularmente, como professor de matemática, eu achei essa questão aqui um pouco, desculpem o termo, um pouco mal desenhada, tá bom? Mas qual que é a ideia? Nós somos concurseiros, beleza? E, meu irmão, você pode até entrar com um recurso afirmando que a questão está assim, está assado, mas e se a banca não aceita o recurso? Melhor dizendo, dá ruim, tá bom? Então, nós sejamos concurseiros e vamos na resposta mais adequada. Beleza? Vamos ler aqui juntos. Olha só. Considere três amigos. O amigo A, o amigo B e o amigo C. E seus pais, X, Y e Z. Maravilha. Possuem as seguintes especialidades. Desenvolvedor, designer, analista de dados, engenheiro de software e gerente de projetos. Tá bom? Observe aqui. São seis pessoas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E apenas cinco profissões, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí que eu já não achei muito bom, né? Não encaixou bem. E você vai ver o porquê disso. Continuando. Mas não necessariamente nessa ordem. Ou seja, falou que não está em ordem. Maravilha? Não é respectivamente ali. O A, por exemplo, o A é desenvolvedor. Não, negativo. Não necessariamente nessa ordem. Pode ser que sim, mas não é necessariamente nessa ordem. Beleza? Continuando. Sabe-se que um dos pais... Olha, agora que vem a parte importante pra gente. Que a gente tem que analisar com bastante calma. Vamos lá. Sabe-se que um dos pais e seu respectivo filho, ambos desenvolvedores. Ambos são desenvolvedores. Então, olha só. Eu vou guardar essa informação, beleza? Continuando. O pai, o pai X, o pai X, é engenheiro de software. O amigo B é designer. Tá bom? Sabe-se ainda, né? Que nenhum dos filhos é gerente de projetos. Ou seja, nenhum dos amigos, né? Desses amigos ali, são gerente de projetos. Sendo assim, pode-se concluir corretamente que as especialidades dos três filhos são... Observe aqui, no final das contas, a gente pediu pra gente as especialidades dos três filhos ou dos três amigos. Tá bom? O que eu observo aqui, eu posso fazer assim, pra me desenrolar. Eu vou escrever assim, fazer uma tabelinha. Amigos ou filhos, né? Mesma coisa ali, a questão tratou. Amigos. O pai, ou os pais. Maravilha. E a especialidade. Vou colocar... Ex-pe-se. Tá bom? Já entendeu? Só tô abreviando aqui. De especialidade. O que eu observei de interessante aqui pra gente? Nós devemos observar isso. Vamos lá. Olhando aqui, ó. O amigo B é designer, tá bom? Ou seja, o B... Qual a especialidade dele? De... designer. Correto? Nós não lemos isso? Maravilha. Agora ficou meio embolado, né? Meio embolado a questão. Mas o que eu observo aqui, ó. Tendo em vista o que eu quero responder. Tem aqui, ó. Um dos pais... Um dos pais... E seu respectivo filho, ambos são desenvolvedores. Tá bom? Ambos são desenvolvedores. Então, o que eu vou observar aqui na questão? Eu não preciso saber quem é o pai e quem é o filho. Não, não, não. Pera aí. Porque eu quero saber a especialidade dos três filhos, tá bom? E eu já tenho duas especialidades aqui. Já tenho duas. Ó. O B não é designer? E eu já tenho um que é desenvolvedor. Então, o que nós vamos fazer? Sejamos concurseiros. Eu tenho que procurar opções que tenham designer e desenvolvedor. Tranquilo? Observando aqui também, ó. Nenhum dos filhos é gerente de projetos. Ou seja, onde tiver gerente de projeto, lá na nossa resposta, eu vou eliminar. Perfeito? Observe aqui a letra C. Tem gerente de projeto. Eliminei a letra C. A letra B. Tem gerente de projeto. Eliminei a letra B. Morreu. Maravilha? Tranquilo. E falou assim, ó. Que esse camarada aqui, o X, é engenheiro de software. Maravilha? O X é engenheiro de software. E o X é quem? É o pai. Maravilha? O X é o pai. Então, sobraram aqui no caso, eu, abre aspas aqui, rabisquei também. O gerente de projetos, que não entra na nossa resposta, o engenheiro de software, que é o pai X. O X, tranquilo? Mas, aí é o que eu te falo. Não necessariamente, porque eu poderia também, ao meu ver ali, ter um filho que seria engenheiro de software, porque eu só tenho cinco profissões. Ou algum filho que não teria nenhuma profissão. Beleza? Mas, isso não ficou especificado pra gente na questão. Novamente, sejamos concurseiros. Eu tenho certeza que, pelo menos, dois desses filhos aí, desses amigos, eles são o quê? Um deles é designer e o outro é, justamente, desenvolvedor. Que eu vou aqui, ó, apagar e vou mostrar pra vocês, novamente, por quê, ó. Por quê? O pai e seu respectivo filho, ambos são desenvolvedores. Maravilha? Então, eu vou procurar essa opção, ó. Aqui tem desenvolvedor e designer. Beleza? Aqui tem analista de dados, designer e engenheiro de software. Cadê o desenvolvedor? Que necessariamente um é. Maravilha? Então, o nosso gabarito é letra D, de dado. Show de bola, o gabarito que eu vi mais adequado. Mas, foi uma questão que eu enxerguei, tá bom? Que cabe, sim, recurso. E é isso aí, pessoal. Até a próxima questão. Mas, lembrando sempre, sejam concurseiros. Não dá mole, não. Vai no mais adequado. Show de bola, é o concurso é assim. É assim que funciona. E, passar um detalhe aqui pra vocês. Vai aparecer na tela agora um botão aí. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva no canal. Tá bom? Pra acompanhar os vídeos aqui, valorizar o nosso trabalho. Assim, a gente, nós conseguimos trazer mais e mais conteúdo pra vocês. E também vai aparecer o botãozinho pra você acompanhar a correção na íntegra de várias questões aí de raciocínio lógico da banca e decã, tá bom? Inclusive, essa prova aqui completa. Um abraço. Fiquem com Deus.